E em Três Lagoas, quase 400 famílias deixaram de receber o benefício do Bolsa Família, que passa por mudanças na atual gestão do governo federal. Iniciado em março com a publicação da medida provisória 1164, o novo Bolsa Família Antigo Auxílio Brasil passa a ter uma nova estrutura de benefícios e corrige distorções do programa anterior, focando a atenção em famílias em situação de vulnerabilidade e aprimorando a política de transferência de renda e superação da pobreza, como explica a coordenadora de benefícios da Secretaria de Assistência Social em Três Lagoas, Mariana Cobra. Agora nós estamos trabalhando com o programa novo Bolsa Família, transicionamos do programa Auxílio Brasil e retornamos para o nome programa Bolsa Família. Continuamos a fazer cadastro, atualizar as famílias, praticamente nada mudou. E em Três Lagoas, cerca de 400 famílias deixaram de receber o benefício do Bolsa Família. O governo federal realiza um recadastramento e uma varredura nos beneficiários do programa e aqui na cidade algumas pessoas, por alguma inconsistência, deixaram de receber o benefício. No período de dezembro de 2022 a abril de 2023, 394 pessoas deixaram de receber o benefício. O programa atendia 8.089 famílias e agora atende 7.695. Está tendo uma redução devido às averiguações cadastrais, a averiguação dos cadastros unipessoais, os movimentos de atualização cadastral dos cadastros com mais de quatro anos sem atualização estão sendo cancelados para que haja uma depuração da folha de pagamento e as famílias que de fato precisam estar sendo beneficiadas. Com a implantação do novo programa, levantamentos têm sido realizados na tentativa de identificar possíveis irregularidades em pagamentos. Segundo a coordenadora de benefícios, essa fiscalização sempre ocorreu por parte dos municípios. Esse trabalho já é uma rotina dos municípios. O que houve de novo é essa listagem de cadastros unipessoais, cadastros que são compostos por uma pessoa. Então o governo federal está exigindo que os municípios visitem essas famílias para que constatem que ou são famílias conviventes ou de fato são famílias unipessoais. A partir de junho, o Bolsa Família passa a ter novas regras e também valores de pagamento. A medida provisória que foi editada pelo governo federal, ela começa a entrar em vigência a partir de junho. Então muda as estruturas do benefício, muda a composição, a análise, a forma como é feita o pensamento do programa. Se a medida provisória for aprovada como ela está hoje, todas as famílias recebem um mínimo de R$ 600,00. Mas como eu disse, como é uma medida provisória, depende muito do Congresso Nacional aprovar da forma como está hoje. E aí no caso vai haver um complemento também, né, para chegar nesses R$ 600,00? Sim, aí tem o benefício familiar e o benefício complementar. Então nenhuma família receberá menos do que R$ 600,00. O ingresso de famílias e a sua permanência no programa Bolsa Família ocorrerão a partir da inscrição das famílias no cadastro único, desde que apresentem dados cadastrais atualizados e qualificados de acordo com as regras de elegibilidade do programa. Em Três Lagoas, as pessoas podem procurar os CRAS para fazer o cadastro ou atualizá-lo. E a procura na cidade tem sido grande, principalmente por quem vem de outros municípios. Temos recebido uma demanda muito grande de gente de fora procurando para atualizar cadastro. Muita gente que vem da região Nordeste, que integrava outros cadastros, estão procurando as unidades para atualizar. Gente que veio de outros municípios aqui da região, estão procurando, porque recebem também dentro dos extratos de pagamento e dos aplicativos, informes de que a criança está fora da escola como não localizada. E na verdade a pessoa está estudando aqui na nossa rede de ensino. Então sim, essas pessoas devem procurar as unidades de atendimento. Cadastro único não para, não existe pausa, é atualização de janeiro a dezembro.